Em reunião realizada no dia 4, a Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer favorável ao projeto de lei que beneficia mulheres no pós-parto. A proposta foi elaborada pelo vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC, e oferece transporte gratuito a mulheres que deixam a maternidade após terem os filhos. É verdade, acho que é um benefício, é um grande avanço que o próprio autor da propositura está encaminhando para esta casa. A gente vê com bastante, é muito oportuno, é bacana, é importante que o município dê essa condição para as pessoas, para as mulheres pós-parto, quando obtém alta, para que possa se dirigir à sua casa com transporte gratuito. Então, os hospitais deverão providenciar isso. É importante dizer que é apenas o parecer técnico da comissão. E aí, esse projeto deverá ir, então, para plenário, tem que ter a maioria dos vereadores votando, e aí vai para a sanção do prefeito ou veto. Essa comissão não está vendo a questão da legalidade, do vício de iniciativa que a CCJ deu, já que é contrário. Mas, com relação à ideia e à propositura, a gente acha excelente esse projeto de lei. Logicamente que o prefeito deverá, caso ele entenda pela sanção, ele tem que regulamentar, colocando as condições, todos os critérios, para fazer uma regulamentação, para que seja bem colocado quem tem condições, quem tem direito a fazer, quais as condições, os pré-requisitos para isso. Obrigado. 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 Obrigado.